Corre, corre, Gabrieli Primeira Vai, vai pra segunda Espera, espera, espera Fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Parou, outra pessoa Outra mulher Fora, Dara, bora lá Foi baixa, bola baixa Tem dois erros, viu? Dois strikes Dois strikes, dois, dois Fecha o zói e bota pra cima Foi muito alta, viu? Foi muito alta Eu vou ficar de olho aqui Bota dentro Senão vocês estão perdendo Foi fora Mais um erro, a Dara vai pra ali, ó De graça Se tu errar Se tu errar o alvo aí Corre, Dara Vem, dois a zero Vai mais Gabi, parou, Gabi Ei, Gabi Três a zero Vem, Gabi Não era pra ter mais, não Só uma vez Deixa o taco aí Perdeu? Ai, verdade O que o que a Gabi fazer Morrendo ali?